No Hospital de Santo António, o geral até poderia dizer que a greve não afetou grandemente os serviços, desde logo porque nos dizem que houve apenas 26% de adesão. Certo é que as cirurgias programadas foram todas anuladas e estamos a falar de 43 cirurgias e isto porque também é sexta-feira, o dia em que normalmente neste Hospital Central do Porto se realiza menos cirurgias. 1.855 consultas agendadas para esta manhã, apenas não se fizeram 132 e o Centro Materno Infantil e o Hospital Joaquim Urbano, que pertencem a este Centro Hospitalar do Porto, realizaram todas as consultas. Certo é que para os sindicatos a realidade da adesão é bem diferente, falam em números de 80%, porque dizem desde já que as administrações não estão a contar com os serviços mínimos. Serviços mínimos que desde logo devem contar como greve. Orlando Gonçalves é coordenador do Sindicato da Função Pública do Norte e é isso mesmo que vai explicar. 26% de adesão, dizem os hospitais, mas há aqui uma contabilização que não está a ser feita segundo o sindicato. Sim, 26% provavelmente será o número de trabalhadores que não estão a cumprir serviços mínimos, mas é preciso ver que a maior parte dos trabalhadores que estão ao serviço estão em serviços mínimos, até porque os serviços mínimos foram alargados com o acórdão do Tribunal Arbitral que saiu ontem, que incompreensivelmente não se entende e os sindicatos não compreendem e nós não compreendemos o porquê deste alargamento brutal dos serviços mínimos para os hospitais EPS, uma vez que nunca houve problemas em nenhuma outra greve com os serviços mínimos que vinham a ser mantidos já há mais de 20 anos. Mas isto só comprova que de facto os serviços mínimos que eles agora querem implementar são praticamente os trabalhadores todos ao serviço, os trabalhadores de um domingo de manhã, ou seja, bem nos dá razão quando dizemos que os hospitais trabalham com deficiência de trabalhadores, que há uma grande carência de trabalhadores nos hospitais. Portanto, regra geral no Norte, consideram que há uma grande adesão no setor da saúde? No Norte a adesão é de 80%, em média alguns hospitais com 70, outros com 90, a média é de 80% aqui nos principais hospitais do Norte. Muito obrigada. É a realidade do setor da saúde, de todo o Norte da País, mas que o Sindicato da Função Pública garante que é transversal, estes números são transversais também a outras regiões, certo é que também é uma greve que afetou os tribunais, os transportes e serviços municipais, as repartições públicas e claro as escolas. As escolas que ainda há três semanas foram alvo de uma greve do pessoal não docente com grande adesão, hoje aqui no Porto 33 escolas encerradas durante a manhã.